Eu amo a natureza gente, não tem jeito. Pode me colocar no palácio, mas prefiro coisa reústica, vida simples, com saúde, com amor. Esse é o mais importante. Olha aqui. Massa. Árvore de Massa. Você está bem? Está passando esse fim de ano bom, legal? Olha o fogueira, está fazendo fogueira. Lá tem rio. Lá tem rio. Mas vai ser fogueira bonita. Nossa, esse é grandona. Ele conseguiu galo forte. Opa. Nossa fogueira. Opa. Opa. Opa.